Elivaldo, bom dia. Olá, Tiago, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Agora não está bem a situação financeira dos estados e dos municípios brasileiros, né? E até por conta disso, o governador Wellington Dias faz uma investida numa viagem à Brasília no intuito de angariar recursos nessa reta final do ano. Exatamente, Tiago. Engana-se quem pensa que gestor, de um modo geral, vai passar esse período entre o Natal e o Ano Novo descansando, só esperando aí as festas do Réveillon. Nada disso. Brasília será bastante movimentada nesses dias, pelo menos até a quarta-feira, no dia 30 de dezembro. O governador do Piauí, o Wellington Dias, tem agenda cheia hoje e amanhã na capital federal, no sentido de buscar esses últimos contatos para tentar, para destravar recursos de convênios. Alguns são mais visíveis, como, por exemplo, no Ministério da Integração Nacional, projetos voltados para construção de barragens, percuração de poços, obras hídricas, de uma maneira geral, considerando a crise climática que atravessa aí boa parte da região nordeste. Há também outras áreas, foco do governo do estado, como educação e saúde, na conclusão de obras de unidades de pronto atendimento na capital e, principalmente, no interior do estado. Até porque foi um ano de anúncios de investimentos, boas perspectivas nesta área, feitas, inclusive, pelo ministro da Saúde, que recentemente assumiu a pasta, o deputado federal piauiense, Marcelo Castro. Até porque, Tiago, essa tem sido uma regra geral em 2015 com relação ao poder público de um modo geral. Basta ver aí a situação das prefeituras. Muitas delas não concluíram e nem concluirão as suas programações financeiras no exercício de 2015, com atrasos no pagamento de salários de décimos terceiros, pagamento de fornecedores, obras aí, pelo caminho. Nos governos estaduais, a situação é bem parecida. Há estados com atrasos de pagamento. Rio de Janeiro, então, nem se fala um caos no setor da saúde. Mas o governo do Piauí conseguiu atravessar essa tormenta financeira de 2015 razoavelmente bem, com a programação financeira para o serviço público em dia, rigorosamente em dia, com uma programação complicada para 2016, porque há vários acordos feitos já para que sejam cumpridos, e o governo terá que cumpri-los. E, para isso, ele precisa buscar recursos, exatamente, reajuste de servidores. Por isso que tem que buscar recursos, a econômica da economia. Portanto, foi, tem sido um ano complicado e a perspectiva ainda sombria em relação aos primeiros meses de 2016. É a alternativa aqui no Piauí. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, já anunciou que foi o REFIS, Programa de Refinanciamento de Tributos Estaduais, e também a Nota Piauiense, o programa da nota fiscal que realmente deram à economia essa possibilidade de se cumprir alguns acordos. É, a equipe econômica andou bem, exatamente por isso, porque, sabendo, já prevendo dificuldades dos repassos federais, que é a base da receita estadual, buscou alternativas próprias, locais, exatamente no sentido de aumentar a arrecadação em impostos e desses programas especiais. Isso, de certa forma, ajudou a equilibrar um pouco as finanças estaduais. Para 2016, a expectativa do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, é seguir, pelo menos nos primeiros meses, essa mesma situação ainda difícil e com perspectiva, talvez, para o segundo semestre, de melhorar um pouco em relação à gestão financeira do Estado. Vamos à última de hoje, Livaldo? Tiago, falando agora de política partidária, no Palácio da Cidade parece bem encaminhada a estratégia do prefeito Feminino Filho para formar o seu palanque, um palanque competitivo em busca da reeleição. Além da aliança majoritária, aliança que vai formar o palanque para o apoio direto à reeleição do prefeito e do seu companheiro de chapa, há no Palácio da Cidade uma estratégia bastante avançada de formação de pelo menos três coligações proporcionais, envolvendo partidos maiores, como o PSDB e provavelmente o PMDB, que está bem adiantada a conversa, e dos partidos emergentes, aqueles pequenos que precisam se juntar lá proporcionalmente para disputar vagas na Câmara Municipal e também dar o apoio na chapa majoritária. Pelo menos três coligações proporcionais deverão ser formadas para garantir um palanque, digamos assim, competitivo à reeleição do prefeito Feminino Filho. Ao longo desta semana, vamos falar também de estratégias que estão sendo pensadas e desenvolvidas por grupos de oposição ao Palácio da Cidade. Amanhã mesmo, nós vamos adiantar uma dessas estratégias. Muito obrigado, Livaldo, pelas informações. Você volta ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com o Amadeu e a Elia, a gente se encontra lá. Tiago, um abraço. Um abraço, bom dia, bom trabalho para você.